...putando por respeito, por imaginar que ela é uma situação difícil, mas eu não consegui acreditar que aquela pessoa que estava lá... ...a qualidade entre ela parecer muito bobinha, inocente... ...e ser muito advogada... ...dante da prova, da cara, do jogo de cabeleiro, da Avon... ...porra, brother... Então, tem coisinhas que... não vou negar, pelo menos na minha cabeça às vezes eu falo... ...eu não consigo aceitar, brother... ...pois é... ...porra, não tem... ...porra, não tem... ...porra, não tem dúvida, realmente, eu não vou negar, porque eu tenho certeza, eu estou mentindo... ...eu não falei, velho, eu posso ser, eu venho com ela, eu posso ser eliminado na próxima semana por conta disso... ...porém, o que aconteceu comigo na semana passada... ...e a gente precisa ser mais fiel, as coisas que a gente vê... ...então ele também percebeu o negócio com ela, eu estava achando que era só a gente que estava percebendo... ...eu quero dizer que a Carla também percebeu, então... ...cara, eu avisei para ela...